Olá, pessoal! Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrafo, último no canal Planta Sem Mistério, e o blog Orquídeo Sem Mistério. Estou aqui rapidinho para mostrar para vocês dois Catacétons Denticulatons. O primeiro vaso é esse daqui, ambos são o mesmo denticulato claro, vocês podem ver. Está com a floração pequena, já deu outras hastes, o búbuno está muito grande, e é uma planta que já está pedindo replante. Farei replante na época certa, agora vamos ver o próximo. Aqui o outro denticulato, gente, olha que haste linda, tem mais uma haste vindo ali para vocês, tá? Tem outra vindo, é a diferença, essa foi uma planta replantada recentemente, e olha como ela já respondeu muito bem, né gente? Aqui no canal vocês aprendem mais sobre o denticulato. E aí, gostaram? Se sim, deem aquele joinha, compartilhem, comentem, e mandem para os seus amigos, tá bom? Fui!